A gente fala agora sobre indústria, industrialização, porque mais seis indústrias serão instaladas no Distrito Industrial de Três Lagoas, com previsão de gerar cerca de 200 postos de trabalho. Acompanhe a reportagem. Uma das indústrias é uma unidade da Zempac, empresa da JBS Novos, que vai inaugurar a fábrica que foi instalada no prédio da Antiga Amabel, no Distrito Industrial. A empresa pretende gerar 120 empregos. Com certeza. Lembro muito bem na época que a PepsiCo se desmobilizou aqui da nossa cidade. O questionamento foi sempre esse. O que seria daquela área? Uma área nobre, privilegiada, bem na entrada do nosso Distrito 2, já de frente para a BR. Em conversas que eu tive com o Júnior, da Ramos Júnior, que é o proprietário, depois tive uma reunião também com o diretor da Zempac, aqui na secretaria, onde ele falou desse investimento de latas que está fazendo aqui, principalmente para latinhas aerosol. Eles vão estar fazendo esse investimento, que também é um outro segmento do grupo JBS. E nós recebemos com sério tranquilidade, com entusiasmo, principalmente quando ele fala que vai proporcionar mais de 100 vagas de emprego. Então, já estava passando a hora de realmente aquele local ali, novamente, que por muito tempo ficou a PepsiCo, a Amabel, ser novamente aproveitado com novas vagas e oportunidades para todos aqui em Três Lagoas. Ao todo, seis indústrias serão instaladas no Distrito Industrial de Três Lagoas. Duas delas, inclusive, já tiveram projetos de doação diária aprovados pela Câmara Municipal. Nós estamos trabalhando com seis novas indústrias que irão se instalar aqui em Três Lagoas. Estamos falando aí em torno de 150, 200 vagas de emprego. Nós temos duas que já estão com a sua documentação, a área já foi aprovada, a doação pela Câmara. Agora, eles estão trabalhando com a nossa GDU, com as nossas secretarias, para que possam ter os alvarás necessários para iniciarem as obras. O secretário detalha quais são as indústrias que vão se instalar no Distrito Industrial de Três Lagoas. A Fibrax é um grupo que vai trabalhar com placas de celulose. Eles pegam a celulose, principalmente da Suzane Del Dorado, e transformam essas placas em novos produtos para que possam ser reutilizados. A Fibrax vai ser em torno de umas 30 novas vagas de emprego que nós temos aqui no Distrito. É uma parceria entre um grupo nacional e um grupo boliviano. É o primeiro ramo que eles estão explorando esse tipo de comércio aqui no Brasil. Eles têm outra indústria lá no país boliviano. Nós temos a Contato, que é do interior de São Paulo, uma grande empresa, indústria também, que eles trabalham com artefatos de concreto, ali também no nosso distrito. Algo em torno de 20, 25 novas vagas de emprego. Essas duas já foram aprovadas pela Câmara e estão trabalhando com as suas licenças e, principalmente, os seus alvarás. Nós temos a Conect, que é uma de fabricação de pré-moldados, principalmente para a construção de casas a um custo reduzido, que começou a ganhar mercado hoje. No Brasil, a construção de casas e comércios com placas e não mais de alvenaria já está na Câmara. Nós estamos acompanhando a semana passada a comissão, cujo vereador Bazé é o presidente, que é a comissão de indústria na Câmara, já fez os contatos, fez a visita até o local. Nós acreditamos que, se não amanhã, mas na próxima semana, na próxima sessão da Câmara, deverá passar para aprovação. E nós estamos trabalhando com mais três, que é a Thomas, que trabalha com logística e transportes, que é do Paraná, que já está instalada aqui no nosso município, mas necessita de uma área própria, até pelo elevado valor de aluguel que eles têm que pagar aqui. Nós temos a Vima Plaza, que trabalha com recuperação e produção de contêineres, que já trabalha aqui no nosso distrito também, no espaço locado, e agora eles vão começar a trabalhar junto com a área do município. Falamos aí também em torno de novas 30 vagas de emprego direto. E a DRS, que ela é uma prestadora de serviços das grandes indústrias de celulose que nós temos aqui na região, e além de ser uma prestadora de serviços, eles também produzem acessórios para equipamentos pesados, tratores, maquinários, que essas indústrias necessitam.